Sra. Presidente, Sra. Presidente, caros colegas, eu começo por agradecer muito sinceramente o trabalho feito pelos dois co-relatores, a Sra. Dodds e o Sr. Niedermeyer. Foi um trabalho excelente e aqui ficam abordados neste relatório todas as questões importantes que queremos tratar em matéria de fiscalidade das empresas. De facto, também, este relatório está exatamente na linha de tudo o que foi feito por este Parlamento e pela Comissão Especial Taxa para impulsionar uma mudança de fundo na política de impostos diretos a nível europeu, impostos diretos sobre as empresas, naturalmente. Há uma coerência total entre estes dois textos e assim tem de continuar a ser relativamente à nova legislação que venha a ser produzida e esperamos que amanhã no voto haja também em relação a este relatório um voto fortemente maioritário. Estes dois relatórios são já pedras fundamentais da nossa agenda e vão funcionar como um guião para a pressão política que temos de continuar a fazer para assegurar que as empresas pagarão a parte justa de impostos na União Europeia. Eu penso que tenho dois minutos, Sr. Presidente. Esperamos que depois do relatório Taxa, o apoio formal do Parlamento a este relatório de iniciativa legislativa leve de facto a Comissão a continuar a produzir os textos legislativos a que se comprometeu e também leve o Conselho a sair da posição insustentável de se refugiar na unanimidade para nunca mover em matéria de fiscalidade. Em particular, a obrigação de reporte país a país, público, dos lucros das empresas e dos impostos pagos em cada país, a instituição imediata de uma base consolidada comum obrigatória para os impostos sobre os lucros das empresas, a criação de uma lista de paraísos fiscais com sanções para as empresas que os utilizam, a proteção dos lançadores de alerta, a troca automática de informações entre os Estados-membros sobre os acordos fiscais antecipados, a obrigação de notificação pelos governos de todas as novas medidas fiscais adotadas a nível nacional. Estes são apenas alguns exemplos de uma nova agenda que a Europa tem necessariamente de implementar.